E a pecuária é o tema da quarta reportagem especial desta série que fala da história de Três Lagoas, né? Que vai completar na próxima semana 108 anos de emancipação político-administrativa. Três Lagoas se transformou na capital nacional da celulose devido à instalação das fábricas na cidade. E o município que apresenta a maior área de florestas de eucalipto plantada é Três Lagoas. Mas, por anos, essas terras foram ocupadas por gado. A pecuária sempre teve papel importante na economia local e ainda é destaque no cenário nacional. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei para vocês, juntamente com meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. O meu avô materno... Tinha uma propriedade pequena em Garcias. E lá ele comercializava gado. Depois, quando meu pai... O meu avô paterno veio para cá, foi para lá também e comercializava gado. E assim foi a vida inteira trabalhando com pecuária. Antes de se tornar um grande e renomado pecuarista, Cláudio Totó começou trabalhando nas terras dos avós e pais até conseguir a independência financeira e ter as suas próprias propriedades. Para ele, só sabe mandar quem sabe fazer. O mais importante, para saber mandar, você tem que saber fazer. E assim foi continuando. Eu... A primeira fazenda foi ali na beira do Sucuriú. Uma fazendinha que meu pai comprou e me deu. E aí não parei mais, só cuidando de fazenda. E diante de tanto trabalho e dedicação, Cláudio Totó comprou outras propriedades rurais e se tornou um dos grandes produtores de gado do país. Aqui nós ficamos e trabalhando aqui sempre no ramo de pecuária sendo pecuária de corte pecuária de seleção aqui por exemplo é só gado selecionado para reprenda de reprodutores e reprodutoras e assim estamos aqui até hoje. Se hoje tudo é mais prático diante das tecnologias inclusive para a realização da venda de gado por meio de leilões no passado foi muito diferente mas a chegada da ferrovia contribuiu também com a pecuária. Três Lagoas teve um... uma evolução muito rápida com a chegada da estrada de ferro e ela coincidiu com a evolução da pecuária e nós mandávamos o gado para São Paulo para os frigoríficos do estado de São Paulo e havia um embarcador na margem da Lagoa Maior e ali o trem encostava e nós embarcávamos o gado no trem que se chama trem de boi eram gaiolas fechadas não eram vagões de passageiros só para a finalidade de transportar animais. No passado, a Praça do Obelisco no Jardim Alvorada era ponto para comercialização de gado. Havia uma feira de gado que era para trazer... quem quisesse vender o gado botava lá para ser vendido só que não deu certo a feira de gado porque tinha problema de fornecimento de comida para o gado e água então a feira de gado faliu. A região de Três Lagoas já teve um dos maiores rebanhos de gado do Brasil mas com a chegada das indústrias de celulose e a expansão do plantio de eucalipto houve redução no número de bovinos. Três Lagoas chegou a ter mais de um milhão de cabeças de gado e atualmente tem pouco mais de 500 mil segundo dados do IBGE. Mas tem aqueles produtores rurais os apaixonados pela pecuária que não abrem mão deste setor. É o caso de Cláudio Totó que não arrendou as terras para o plantio de eucalipto. Porque ele seria fugir do nosso ramo. como nós éramos produtores rurais com gado e para arrendar para eucalipto estaria deixando a razão principal para outra criação. E assim nós temos hoje fazenda para cria, recria e engorda. E nessa aqui fazenda para produção de reprodutores para vender. Qual que é o segredo do sucesso? Não tem segredo. É trabalho, trabalho e trabalho. E seguindo os mesmos passos do pai Leda Garcia de Souza é outra apaixonada pela pecuária e faz questão de manter a tradição da família. Acho que foi vocação, né? Bastante vocação que eu acho que as pessoas nascem com determinadas vocações e quando elas têm a oportunidade de seguir essa vocação daí é a junção de tudo que pode ser melhor em termos profissionais e de vida, né? Então eu nasci já praticamente frequentando a fazenda meus avós sempre moraram na fazenda nunca construíram uma casa na cidade então minhas férias todas enquanto criança eram na fazenda e com isso me despertou essa vocação eu fui fazer zootecnia em Uberaba que é a meca, a capital do Zebu no mundo e Uberaba ainda despertou mais ainda, né? e com isso eu voltei depois de formada para ajudar meu pai e sigo até hoje junto com meus irmãos à frente dos negócios na fazenda. Assim como o pai Leda Garcia também não vê as terras arrendadas por Eucalipto e vai manter a tradição. É o nosso ramo é a nossa paixão é o nosso negócio é o que a gente entende e a gente também quer continuar trabalhando, produzindo e não é fácil competir aqui como a gente também é produtor e a gente produz reprodutores para comercializar então as vacas estão indo cada vez mais para longe então nossos clientes também estão indo cada vez mais para longe mas a gente continua firme aqui e eu tenho certeza que se depender de mim até enquanto der eu vou estar trabalhando com a pecuária. A pecuária tem os seus ciclos, né? E hoje nós estamos vivendo um ciclo de baixa devido à lei da oferta e da demanda, né? Mas o certo é que a necessidade de alimento mundial vai ser cada vez maior essa demanda e a gente vai ter que produzir cada vez mais e melhor, né? Sustentavelmente falando a gente tem que ter toda essa preocupação com o meio ambiente sempre tivemos porque o produtor rural é o que mais preserva no país então a tendência é evoluir com as tecnologias evoluir a questão do melhoramento genético do manejo das boas práticas e a pecuária vai sempre como diz meu avô a pecuária você não vai subir de uma vez só mas você vai estar sempre subindo se você souber trabalhar direito E nem precisa falar que o trabalho tem sido bem feito, né Leda? Basta ver os resultados no pasto e na produção que ampliou A gente tem o gado comercial né? que são as vacas de cria a gente também recria que é aquela idade intermediária depois que o bezerro desmama até ele virar a fase adulta e tem a fase de engorda também que é quando você manda o animal para o frigorifo para a indústria né? E além disso paralelamente a gente tem a nossa seleção há mais de 62 anos que meu pai começou há mais de 60 anos meu pai começou na década de 60 em 1962 a seleção de gado Nelore que é reconhecida felizmente hoje pelos bons resultados né? que ele alcançou durante toda a vida nas exposições e também nos leilões né? Sábado agora último dia 3 de junho nós tivemos o nosso leilão anual que devido ao mercado tá difícil foi muito bom né? Então eu acho que isso se deve à qualidade dos animais que vem de todo esse trabalho que a gente faz o ano inteiro e vamos continuar fazendo Se Três Lagoas é reconhecida como a capital nacional da celulose é também pela pecuária pois através de leilões e exposições a pecuária três lagoense está muito bem representada e a cidade sendo referência também neste segmento que sempre foi e continuará sendo para a nossa economia Sem dúvida nenhuma hoje Três Lagoas é berço de grandes criadores como o meu primo Ângelo Tibere que é referência na raça síndia hoje no Brasil então aqui com certeza leva Três Lagoas nessa questão do gado para o Brasil e para o mundo Tchau 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 Tchau